Quem tá embaixo à esquerda jogando de Terran vermelho, ele que chegou agora, chegou na correria, mas chegou, o nome dele é Terran Em cima à direita jogando de Zerg azul, seu oponente, ele que teve uma série bem interessante contra o Billord Também é brasileiro, o nome dele é Raivotar Então pessoal, começando aqui, melhor de 3 entre nossos dois jogadores brasileiros Essa melhor de 3 aqui é bastante crítica, é bem importante a galera ficar ligada, não vacilar, não piscar Porque quem for derrotado agora vai estar eliminado, quem for derrotado agora cai fora da nossa Copa América É um momento bem crítico da gente acompanhar, beleza? Porque, é claro, a gente tem um brasileiro sim, garantido no grupo, né? A gente tem só um garantido no grupo, mas dois outros serão eliminados Então, você agora que tem o seu jogador favorito, você que tem aí a raça pra qual você torce De repente é a mesma raça que você joga, para, levanta as mãos pelo alto, foque sua energia E torça pra tentar ver quem que se mantém na brincadeira Porque quem expande aqui na sua natural é o Raivotar A gente vai vendo ele abrindo uma incubadora aqui Lá na base principal, o jogador Terran faz o seu quartel E vamos ver pra onde que isso aqui vai, cara Diferente das outras séries, né? A gente viu a galera jogando agressiva, principalmente a série entre o Billord e o Eric Foi extremamente agressivo o Billord, que contava com o jogo econômico do seu oponente E a gente vê aqui os dois jogadores se respeitando muito mais aqui nessa outra série Barba, você acha que os dois se respeitam um pouco mais aí pelo fato de serem dois brazucas, né? Pra não ficar estranho? Ou você acha que tem a ver mais com, enfim, estilo de jogo e tudo mais? Na verdade, esse jogo, esse primeiro jogo aqui Mais a situação que eles se encontram no campeonato De não querer arriscar, de jogar safe, etc Porque quem perder tá fora Quem perder tá fora E sem churumelas, né, cara? Sem churumelas Primeiro exterminador feito aqui com o jogador Terran Vai avançando aqui pelo meio do mapa Reator saindo ali pra ele no seu quartel Cara, em português, claro, bem padrão Bem padrão a abertura do Terran É, padrão, padrão essa abertura Inclusive tirando um só E eu prefiro ou tirar um ou tirar três Por que isso? Tirando um, assim que ficar pronto o reator Dá tempo de sair dois soldados Por que esses dois soldados? Justamente porque Muitas vezes quando esse exterminador tá fazendo reconhecimento Tentando matar um outro trabalhador O Zerg vai lá e manda dois Zerg Nidios Atravessar o mapa pra matar o trabalhador Que tá fazendo essa central de comando do jogador Terran E acaba atrasando ou até mesmo Tirando a efetividade dos dois exterminadores Então manda os dois soldadinhos E bota na rampa ali Não tem mais esse problema Ele vai tirar quatro Mas o ideal é dois Porque assim que sair A fábrica já sai fazendo Os endiabrados E aí ele não deixa o Zerg Sufoca o Zerg em duas bases O exterminador se movimenta A rainha vai defendendo aqui O exterminador dá a volta Praticamente nada faz Só dê uma olhada na expansão natural Bate o olho Natural do Terran fica pronta Começa aqui Vamos ver se ele vai transformar no comando orbital Ok E é legal ver o Terran fazendo uma coisa Que a gente às vezes reclama quando o jogador não faz Que é colocar esses soldados no modo de patrulha Para detectar os suzeranos que venham coletar informação para o jogador Raivoltar O Terran está prevenindo isso ao colocar esses soldados no movimento Nós vimos isso acontecendo É Na nossa qualificatória Com o Bombs Em que o fato de ele ter protegido bem a estratégia dele e tudo mais Só que aí faltou aqueles soldadinhos em modo patrulha E aí chegou o suzerano e viu toda a estratégia dele Porque o adversário estava completamente no escuro Então é um detalhe que acaba fazendo a diferença Na hora de tentar surpreender o adversário Está ali os dois soldados Não vai arriscar Com o suzerano Claro, obviamente ele tem que fazer isso Porque ele precisa sacrificar em troca de informação Até porque ele não tem muita informação do adversário Apesar da fábrica estar ali Só que o problema da fábrica estar ali Ele não sabe se vem Vudu Ele não sabe se vem Abunavi Ele não sabe se vem Amorcego Infernal Etc Olha só, os Indiabrados vão atacando os Ergnidios Correm pelos cantinhos Fritou geral, hein Bem fora de posição esses Ergnidios Pois é, estavam expostos demais Os Indiabrados não tiveram nem trabalho Terceira base bem distante desse mato aqui Bem publicado manter ela Vem agora as rainhas para dar aquela defendida Os Indiabrados põem pressão Forçam a saída de posicionamento E se quiser que o jogador Terran pode dar uma forçada de barra Tentar buscar um Rambai de algum tipo Mas o Raivoltar não vai deixar não Porque tem barata ficando pronta E o arsenal do Terran já já vai sair O que vai permitir que ele transforme nos Morcegos Infernais E olha o ataque que vem aí galera Olha o peso desse ataque Vai ficar difícil É difícil segurar esse ataque Apesar de ter uma quantidade grande de barata ali Vai muito do posicionamento Vai avançando o jogador Terra Tem três rainhas Baratas vão ficando prontas Fazendo mais e mais baratas O jogador Raivoltar já sabe do problema Sobe a rampa agora Exterminador tancou o primeiro ataque Corre, negada Corre, que danou o negócio E vem dois Indiabrados Para fazer um fake Rambai aqui E os outros vão correndo Na pontinha do pé ali Aqueles Morcegos Infernais Fingiu que ia dropar Vai perder o Bunavi Nossa Se embananou completamente o Terran aqui E agora vai revoltar cara Vai com tudo o jogador Zerg Tem um contra-ataque agora Do jogador Zerg Inclusive ele tá com muita barata Tá produzindo muita barata Essa que é verdade E tá fazendo o aprimoramento De velocidade das baratas Então o jogador Terran Ele tem que ficar Ele tem que ficar muito ligado Onde ele vai ser agredido Porque o ataque Zerg nesse momento Com essa quantidade Ele é muito efetivo Muito mesmo Sobe a rampa agora O jogador Raivoltar Estão ali As baratas atacando Essa casa mata Sobe a rampa O jogador Zerg Tenta se defender o Terran Os VCS estão ali Mas estão sendo eliminados Pelas baratas A casa mata consegue se manter Vem pra cima com a galera Começa a cair o número de VCS 11 trabalhadores mortos E continua caindo Os Demolidores Tem só um Demolidor ali na verdade Tentando fazer milagre É muita barata Pro jogador Zerg Raivoltar mandando muito bem Microolho Demolidor O jogador Terran Não tem muito o que fazer 25 trabalhadores mortos Sobe a rampa Muita barata Mas é muita barata Pro Raivoltar É muita coisa realmente Vai avançando Chegou pela linha de Minérios E vai derrubar O laboratório técnico Fazendo ingestão de esteroides O Barba já deu a letra A diferença de suprimentos É bizarra Quase três vezes O que o Terran tem É o que tem o Raivoltar Nesse momento Completamente Aniquilado O jogador Terran Nessa primeira partida É uma questão de segundos E a gente vê subindo Daquele famoso O inegável O famigerado GG E a vitória do Raivoltar